Bem pessoal, estou aqui com o coração para falar da miocardiopatia, que pode levar você a ter um AVC. E vou explicar porque essa relação tão comum dos problemas do miocárdio ocasionando algum tipo de doença cerebrovascular, em especial AVC. Eu estou com esse modelo porque aqui a gente consegue ver os músculos do coração, que é justamente o miocárdio. E quando a gente fala de miocardiopatia, a gente vai estar justamente falando problema nesses músculos do coração. E elas podem ser de vários tipos, dilatada, hipertrófica. E normalmente qual é essa relação? Imagine, você tem uma bomba como o coração que bombeia sangue para todo o seu corpo. Então ele pega o sangue, oxigena o sangue, manda para o pulmão para oxigenar, pega também e joga para todos os órgãos esse sangue, tanto oxigenado como a glicose, que é um alimento que vai chegar e seu cérebro vai precisar, seu pulmão vai precisar e todos os órgãos vão precisar. Mas os órgãos que mais precisam, os que mais trabalham, mais consomem energia está o cérebro. E aí muitas vezes o paciente que está com essa alteração no miocárdio, essa bomba não está funcionando tão bem. Então não chega de forma adequada sangue no seu cérebro. E muitas vezes, uma das causas do paciente ter um AVC é a miocardiopatia. Como tem muito tipo de miocardiopatia, cada uma vai ter suas consequências. A miocardiopatia hipertrófica, o coração não vai estar com essa bomba funcionando bem. Pode dar uma série de consequências, inclusive fibrilação atrial, onde a bomba não vai estar funcionando legal. A miocardiopatia dilatada, onde há uma dilatação do coração, também vão dar as consequências. Mas você tem que entender o seguinte, se a bomba do coração não está legal, consequências elas vão ter. E essas consequências podem levar à formação de coágulos. E esses coágulos podem ser lançados para o cérebro, fechando o vaso, dando AVC. Além disso, se essa bomba não está legal, ela pode não levar oxigênio suficiente para o cérebro, também predispondo a um AVC. Normalmente o paciente tem que entender, que é a miocardiopatia, é uma doença que não ocorre só consequência no coração, mas no corpo como tudo. Toda vez que você pensa, ah, fulano tem miocardiopatia, ele pode fartar, sem dúvida nenhuma. Mas fulano tem uma miocardiopatia e pode ter uma AVC também. Então as doenças cerebrovasculares, elas ocorrem com muita associação com o paciente com miocardiopatia. Por isso se você tem miocardiopatia, você não pode deixar de acompanhar de forma rigorosa com o seu cardiologista, tomar os remédios que ele está passando, fazer investigação para ele saber qual é a causa disso. E muitas vezes o paciente já chega para a gente com um AVC sem saber que tinha miocardiopatia. Na hora que a gente vai fazer o check-up para ver qual foi a causa desse AVC, você encontra esse paciente com a miocardiopatia, hipertrófica, dilatada e os outros tipos que tem. E justamente se muitas vezes o médico primário que vai mais acompanhar, vai mais seguir, vai fazer essa prevenção que a gente chama secundária depois de um AVC instalado, vai ser o cardiologista. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Sei que são doenças novas, muita gente aqui que descobre por causa do AVC, e venha aqui pesquisar no YouTube e acaba encontrando esses vídeos. Mas tento esclarecer mais um pouquinho para vocês aqui, tá bom? Qualquer dúvida, comentário, deixa aqui que eu tento fazer um vídeo específico. Esse vídeo, por exemplo, surgiu de uma pergunta que fizeram no vídeo que eu fiz de AVC e ele tinha uma miocardiopatia e queria saber essa relação, por que ocorre. Espero que tenha ajudado. Abraço.